Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos um vídeo bem descontraído, bem leve. Vamos ter uma aquilha fala com alguns temas que, bem, que eu me lembrei de falar com vocês só assim para termos um bate-papo como amigos. Estes vídeos eu sei que ficam sempre gigantes, portanto vamos lá despachar isto. Se gostam do meu conteúdo, se gostam de me seguir aqui pelo YouTube e ainda não são subscritos subscrevam o canal para estarem sempre a parte de todos os vídeos. E sigam-me também no Instagram que eu utilizo regularmente a plataforma, portanto estão sempre a par de tudo com novidades diárias e é isso malta, vamos então passar ao vídeo. Eu vou só tirar o cabelo dos olhos com a minha bandelete, eu sei que eu não fico nada bem de bandelete mas dá muito mais jeito para maquiar. Vocês várias vezes perguntam-me quais são os meus produtos favoritos, aqueles que eu uso diariamente e eu na verdade não tenho assim produtos aos quais sou 100% fiel, portanto eu vou experimentando muitas das novidades que me chegam aqui a casa e depois quando gosto realmente acabo por incluí-los na minha rotina mas confesso que quando eu termino e me chegam outros igualmente bons, eu não vou a correr comprar. Portanto, eu tenho aqui alguns produtos que neste momento eu estou a adorar e que fazem parte da minha rotina diária alguns eu vou variando porque realmente gosto de vários e gosto de experimentar coisas diferentes mas, por exemplo, a nível de cremes e isso eu o mantenho sempre fiel aos mesmos até pela minha desembalagem acabar por isso, pronto, vamos lá. Então, nos meus lábios eu gosto de sempre passar um hidratante e eu gosto bastante deste que tenho usado nos últimos tempos. Eu recebi este bálsamo da Sephora e ele é realmente muito, muito bom. Pronto, os lábios já estão aqui a ser hidratados porque eu acabo por utilizar muito batons líquidos mate e como tal os meus lábios tendem a ressecar um bocadinho, por isso gosto sempre de dar assim um boost de hidratação. Por falar em hidratação, vou-vos mostrar então que cuidados é que eu tenho com o rosto. Eu uso nos olhos este creme aqui da Vichy. Ele vem nesta embalagem de vidro. Eu meto assim, tipo, um pampozinho no dedo, depois divido e aplico aqui na zona dos olhos. Agora no rosto eu utilizo este aqui da Uriage ou Reage, não sei como as pessoas dizem. Ele é para peles normais amistas, que é a minha pele. A minha pele é normal amista, eu acho que ela até é mais mista do propriamente normal. Às vezes aparecem-me aqui umas borbulhinhas na testa, principalmente naquela altura do mês. Também que eu estou. Ok, ele está mesmo a terminar, se calhar já terminou e eu estou aqui... Ok, não, ainda estou no cadinho. Ele está mesmo a terminar, como podem ver. Vamos passar agora à maquiagem em si e eu vou utilizar então o corrector da NYX para corrigir aqui a zona das olheiras, que o meu bronze já está a sair, malta. Portanto, a pessoa já tem que dar-se uma coberturazinha extra para não parecer uma lulinha encardida. Que é o que eu pareço. Bem, este maquiagem ainda não teve nada de fala, portanto vou tentar falar e focar-me em mostrar-me ao mesmo tempo os produtos e o que é que eu estou a fazer e tal. Eu aplico pouco corrector porque, quer dizer, eu considero isto pouco. Porque às vezes as pessoas aplicam aqui, aqui e aqui e pronto. Eu só aplico mesmo aqui na zona das olheiras, mas é como eu acho que funciona para mim. Então, vamos falar, vamos falar. No domingo, domingo passado, eu fui ao concerto de Sandy Júnior e digo-vos que foi assim, uma coisa de outro mundo. Juro-vos, eu fui e eu normalmente vou sempre com expectativas mais baixas e para ser sincera, naquele dia não estava propriamente com muita vontade de ir ao concerto. Era domingo à tarde, eu queria só descansar e pronto, era domingo e tal, não estava assim com muita vontade. As pessoas que iam comigo também estavam assim, pô se é domingo, porque aí tivesse sido sábado e tal. Então, ninguém estava assim muito no mood, mas pronto, tínhamos os bilhetes, obviamente que fomos. E digo-vos, malta, se houvesse bilhetes para o resto dos dias da semana, eu acho que comprava para ir todos os dias. Porque, a sério, foi uma coisa, foi tipo... Eles são incríveis. Vamos só mudar aqui para a base, desculpem lá. Estou a usar esta aqui, a Hello Happy da Benefit. E o meu tom é o 4. Opa, mas eu quero acreditar que seja o 4, mas como eu já estou mais branca, se calhar acho que não vai ser tão a minha cor. Mas vamos ignorar. Como eu estava a dizer, relativamente ao concerto, eu adorei mesmo. E... A sério, tipo, fez-me voltar à minha infância. É que eles nem são da minha adolescência propriamente, eles são mesmo da minha infância. Eu lembro-me de o quê? 8 anos, menos se calhar, e estar a ouvi-los. E entretanto, eles separaram-se há muitos anos e agora voltaram para fazer estes últimos concertos. Eu acho que foi a primeira vez que eles vieram a Portugal, muito sinceramente. Não tenho a certeza, mas acho que foi a primeira vez que eles vieram cá. E o concerto teve uma astral tão boa, mesmo. E era engraçado porque as minhas amigas, nós ficámos num meio só de malta brasileira. E, tipo, eles têm um astral muito bom, mesmo. São pessoas super divertidas, super alegres, estão sempre bem. E então, todo o concerto foi ótimo. Tipo, a malta estava só bem, tipo, toda com muito boa onda, a cantar. Tipo, conhecia-se as músicas de todas. E, a sério, foi mesmo incrível. Acho que foi, tipo, o melhor concerto da minha vida. E que eu sei lá sentir. Tipo, eu não queria que acabasse. E se houvesse para ir no dia seguinte, eu teria que comprar a bilhete e teria ido no dia seguinte. Porque eu sei que, provavelmente, nunca mais vou vê-los. Acho que foi mesmo... Esta é a última tour que eles vão fazer. E, portanto, para mim, naquele momento, voar quase 20 anos no passado foi qualquer coisa. Juro-vos. Eu saí de lá mesmo emocionada e eu não sou nada dessas coisas. Eu juro que fiquei mesmo deslumbrada a ouvi-los. E eles cantam tão bem como se fosse, tipo, há 15 anos atrás. É incrível, juro. Entretanto, já passei a base e vou aplicar o pó. O pó que eu estou a usar é este aqui da Marc Jacobs. Eu confesso que não é a coisa mais prática porque ele é um pó solto. Não adoro. O pó em si é muito bom, mas não é prático. Eu estou a usar porque, pronto, a pessoa tem que gastar, não é? Mas só para terminar aqui o assunto do concerto, eu voltava, tipo, ontem. Juro-vos. Eu adorava voltar a vê-los porque foi mesmo incrível. Cantaram todas as músicas, tipo, todos os êxitos, tudo aquilo que os fãs queriam. E, tipo, o cuidado, o carinho. É mesmo giro. E é super engraçado. Se vocês forem ver vídeos no YouTube de concertos deles de há muitos anos atrás, vão ver que o público é tudo crianças. Tipo, 10, 12, 15, se calhar até 18 anos, adolescentes. E era só adultos, praticamente, naquele concerto. Tipo, eu não vi criança. Não vinha uma criança naquele concerto, portanto, é mesmo giro ver que os fãs os acompanharam, cresceram com eles e estavam ali. E, assim, foi mesmo emocionante. Eu adorei completamente. Mas pronto. Agora eu vou fazer o rosto e vou-vos explicar o que é que eu vou usar. Eu vou usar esta paleta aqui, que é da Benefit, das Cheerleaders. Esta é a Bronze Squad. Esta aqui, rosinha. E eu vou utilizar o Hula, que é o que está aqui. E depois vou utilizar, é para fazer de blush, vou utilizar o Hula Caramel misturado aqui com este, que é o Gold Rush. E este produto aqui tem um cheiro maravilhoso. Se vocês tiverem a oportunidade de passar numa Benefit, experimentem. Porque estes bronzers que estão aqui, estes blushes, isto existe em full size. Isto é o tamanho full size, mas está aqui nesta paleta. Existe individual, portanto, experimentem este, que é maravilhoso. Gold Rush é incrível. O cheirinho é qualquer coisa. Moving on no tema. Eu queria falar-vos da série que anda a ver. Eu falei um bocadinho dela num vlog, mas eu acho que ela merece ser mais falada. Porque aquela série é incrível. Eu sinto que quando falo de uma série com vocês, eu digo sempre, é a série da minha vida. Pronto, esta é quase a série da minha vida. Tipo, eu identifico-me tanto com esta série, juros. Às vezes, tipo, eu estou a ver certos episódios e penso, tipo, isto é a minha vida. E acho mesmo giro porque eu identifico-me com várias personagens, não só com uma. E cada uma tem a sua coisa que me faz lembrar eu ou momentos da minha vida, etc. Por isso, estou mesmo a adorar a série. E a série é Jane the Virgin. Eu acho que muitas de vocês já sabem porque vocês devem ter visto no vlog. Quem não viu o vlog, está a falhar, meu Deus. Mas, a sério, eu perguntei num vlog se vocês eram Team Michael ou Team Rafael. E a maior parte das pessoas disse Team Rafael e que não sei o quê. E algumas eram, tipo, alguns spoilers que eu não adorei, malta. Se vocês me dizem assim, ah, tu vais mudar, vais ser Team Rafael. Tipo, vais ver. Ou seja, eu já estou à espera que o Michael faça alguma jorda. Não me digam isso. Eu só perguntei ao vosso time. Eu não disse para me desanimar, não. Portanto, spoilerzinhos à parte, eu continuo o Team Michael. Eu já estou na segunda temporada, quando eu falei com você estava no final da primeira. Já estou na segunda e eu continuo o Team Michael, malta, a sério. Eu gosto muito do Michael. Ele esteve com ela desde sempre, tipo... É um amor. Gosto tanto dela. O Rafael, tipo, muito sinceramente, na minha opinião, tem muita bagagem. Sabem? Tipo, eu sei que toda a gente tem um passado e tudo isso. Mas, eu acho que é muita bagagem para aceitar. Mas isto é só a minha opinião. Sei que, se calhar, posso mudar de opinião consoante a série e vá desenvolvendo. Também não sou eu na segunda temporada, que eu tenho para aí cinco temporadas. E gosto que seja uma série atual, porque todas as séries que eu tenho visto não são nada atuais. E que eu tenho visto e gostado realmente. Porque eu experimentei ver Riverdale e não gostei. Experimentei ver outra que já nem me lembro do nome, mas também não gostei. Assim, mais recente. Nem continuei a ver. E realmente adorei... Estou a adorar Jane the Virgin. Por isso, muito obrigada pela dica, malta. Eu estou mesmo muito viciada na série. Ah, e de personagens favoritas? Sem dúvida, o Rogelio. A sério. Rogelio é qualquer coisa. Digam-me qual é que é a vossa personagem favorita. Eu gosto muito do Rogelio. Do Rogelio? Não sei dizer muito bem o nome dele. E... Kinda gosto da Petra. Eu sei. Chocante-se. Mas eu acho-lhe graça. Não me julguei, mas realmente eu acho um piedão à personagem dela. Porque ela não acerta uma, coitada da raparinha. Mas pronto, está tudo bem. Eu gosto muito do Rogelio e engraço com a Petra. Confesso. Não me julguei. Passando para os olhos, vou utilizar a Naked Reloaded. E ela tem estes tons todos muito lindos, malta. Eu amo esta paleta de paixão. E vou só tirar o primer porque eu quero que a maquiagem dure o dia todo que ainda vou gravar à tarde. Portanto, vou só tirar aqui o primer para colocar. E o primer que eu estou a utilizar é o Shadow Insurance da Too Faced. E, malta, eu tenho este primer há tantos anos que eu não sei se devia estar a colocar isto nos olhos, muito sinceramente. Mas ele resulta, não me faz as alergias, não me faz comer chão, não fico vermelha, portanto, continuo a utilizar. Agora, outra coisa que eu queria falar com vocês, passando aqui de Jane the Virgin para outro assunto. Eu queria falar um bocadinho com vocês sobre amor próprio, malta. Isto é um tema que vocês me pedem muito para falar. Então, nos últimos tempos eu recebo mensagens praticamente diárias a pedir para falar deste tema e de derivados deste tema. E, muito sinceramente, certas mensagens que eu recebo deixam-me muito preocupada. Porque eu tenho uma forma de ver as coisas e nunca me apercebi que havia tanta gente, uma forma diferente de ver as coisas da minha. E eu sou uma pessoa que, eu tendo a aceitar, tipo, o que acontece, no sentido de, se alguma coisa está mal, eu penso. Posso melhorar? Posso, então é melhor. Ou, não posso melhorar? Eu aceito. Tipo, aceito que é assim. E, portanto, quando eu falo, eu estou a referir-me, neste caso, a relações, porque é o tema mais falado, que as pessoas mais falam comigo nos últimos tempos. Eu não me importo nada de falar com vocês e eu tenho que responder ao máximo mensagens que consigo, mas, juro, tem mesmo sido muitas e elas acabam por depois ficar meias perdidas. Portanto, se vocês me enviaram mensagem e eu, por acaso, não respondi, é porque eu não consegui mesmo. Mas eu tenho tentado ler tudo, tudo, tudo. E eu acho, muito sinceramente, que quando nós estamos bem connosco, nós não precisamos da aprovação de ninguém. E, quando eu digo aprovação de ninguém, não é no sentido de eu não quero saber dos outros. Mas, por exemplo, terminar uma relação nunca é fácil, principalmente uma relação de muito tempo. Eu compreendo e, mesmo para quem acaba, nunca é uma coisa de ânimo leve, sabem? Porque, normalmente, existe toda uma bagagem, toda uma carga emocional e, claro, que nunca é fácil para nenhuma parte, obviamente. Quem leva com a decisão, ou seja, quem não tomou essa decisão, acaba sempre por ser um bocado apanhado de surpresa e acaba sempre por ficar, eu acho, um bocadinho pior porque não está à espera. E, muitas vezes, quando a pessoa acaba a relação, já pensou, já ponderou, já teve tempo para digerir aquilo na sua cabeça e a pessoa que leva com a decisão está a ouvir aquilo, provavelmente, pela primeira vez. E, então, é sempre mais difícil e eu compreendo tudo isso, malta, compreendo mesmo. Mas, eu acho que nós temos que saber gostar de nós e, se alguém diz que não quer estar com vocês, eu acho que não há muito a fazer, sabem? Nós não podemos forçar ninguém a gostar de nós, não podemos forçar ninguém a sentir coisas que não se sente. Nós podemos lutar enquanto estamos numa relação para que os sentimentos não morram e para que as coisas corram bem e para que a pessoa se sinta bem connosco. Mas, eu acho que quando o sentimento se vai, o sentimento vai-se e não vale a pena estarmos a humilhar-nos, não vale a pena estarmos a correr atrás. Acho que o melhor é aceitarmos e tirarmos tempo para nós e fazer coisas que a gente gosta, estar com amigos, sair, etc. Mas, gostarmos sempre de nós, acima de tudo. Porque, quando nós não gostamos de nós, ninguém vai gostar de nós. A sério, quando nós estamos desesperados à procura de alguém novo, para preencher aquela dor que ficou, ninguém vai aparecer. E eu, cada vez mais, me apercebo disso. E quando nós não queremos nada, quando nós não queremos conhecer ninguém, quando nós estamos só bem e queremos aproveitar, aí as coisas vão acabar por surgir. Eu acho que o universo nem se funciona um bocadinho ao contrário, sabem? Portanto, aquela dor que acham que não vai passar nunca e que nunca mais ninguém vai gostar de vocês, tipo, isso não acontece, malta. Isso nunca acontece. Isso vai voltar a acontecer. Mas, quanto mais vocês estiverem a forçar isso e quanto mais vocês estiverem a querer conhecer uma pessoa para preencher esse vazio, tipo, isso não vai acontecer. E mesmo a pessoa que vier não vai querer estar nessa situação. Ninguém quer ser substituto de ninguém. E, por isso, primeiro a pessoa tem que se resolver com ela própria, tem que se amar, tem que gostar de si. E mesmo para as pessoas que estão em relações, que me mandam mensagem a dizer que já não se sentiam mesmo, mas não têm coragem de terminar com os namorados, porque já são muitos anos e estão habituadas. Mas, malta, eu nessas coisas, eu acredito que nós devemos lutar, até porque se estamos com a pessoa há muitos anos, nós devemos sempre tentar mais um bocadinho, sabem? Mas, claro que há coisas que podem ir desgastando a relação e que nós podemos tentar que elas não aconteçam. Mas, quando acontecem, malta, aconteceram e, por muito que nós estejamos ali a lutar, nós só estamos a adiar o inevitável, muito sinceramente. Ou então, podemos simplesmente resignar-nos e ficar com aquela pessoa só porque sim, porque é conveniente, porque já estamos há muitos anos, porque já isto, porque já aquilo. E eu sei que as pessoas dizem, ah, a paixão passa, ficou o amor, o companheirismo. Acreditem em tudo isso, malta. Acredito. Claro que a paixão passa e aquele fogo do início acaba sempre por esmorcer um bocadinho, mas vamos pensar numa lareira. Uma lareira, quando vocês fazem, quando vocês acendem a lareira, a lareira está com uma labareda gigante, não é? Tipo, faz ali um fogo e aquece, não sei o quê. E quando o tempo vai passando e a labareda e o fogo vai diminuindo, vai ficando uma chama mais pequenina, certo? Certo. Mas, nós podemos ir metendo mais lenha e aquilo volta a haver uma chama de vez em quando e depois vai voltando a ficar mais pequenina, mas sempre com uma chama, ou então esperar que a fogueira se apague de vez, a fogueira ou a lareira, eu acho que falei em lareira, não estou pensando na lareira. Ou então esperar que a chama se apague de vez e voltar a fazer toda uma fogueira. Percebem? E no caso, as relações, eu acho que quando a chama se apaga de vez, acho que não se vai fazer novamente, muito sinceramente. Pode ser possível, em alguns casos, mas eu acho que é muito mais fácil, enquanto há alguma chama, ir semeando. E eu sempre fui muito assim, sabem? Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada e sempre senti aquelas borboletas e aquelas coisas. E quando a pessoa deixa de sentir isso, sinceramente, eu pessoalmente, para estar com alguém, eu preciso de sentir essas coisas, eu preciso de sentir aquela intensidade, eu preciso disso, senão estou só resignada. E claro que eu não sinto isso sempre, nunca ninguém sente isso sempre ao longo de anos e anos e anos. Mas há um momento sempre que a pessoa volta a sentir essas coisas, sabem? Portanto, eu acho que se a relação chega a um ponto que já não há mais nada para sentir, percebem? Não é a minha posição dizer a alguém que deve ou não acabar com o namorado. Portanto, quando eu recebesse mensagens, eu fico sempre um bocadinho na dúvida do que dizia, porque não é a minha posição dizer termina a tua relação. Mas eu digo que falo de coração da minha experiência e daquilo que eu sinto e daquilo que eu considero que para mim me faz feliz. E pronto, é claro que é um conjunto de coisas, mas para mim é muito importante sentir alguma coisa. E há uma frase que eu adoro, que eu acho que a frase é tão verdadeira, tão real, que eu digo isto sempre que falo do assunto, sempre que falo do assunto, mando esta frase. Que é, nós aceitamos o amor que achamos que merecemos. Eu não sei se isto é de um filme, se é de um livro, já não me lembro. Eu sei que vi esta frase de algum lado há muitos anos e nunca mais me esqueci dela, porque é tão verdade e foi uma coisa que eu sempre guardei para a minha vida. É, se eu não estou bem, ok, vamos tentar melhorar. Se não der, ok, há outras oportunidades, malta. E acho que é isto que as pessoas têm muitas vezes que se mentalizar. E eu sinto que com a falta de amor próprio, as pessoas aceitam qualquer amor. Mesmo que não seja um amor bom, mesmo que não seja um amor que as faz feliz. Aceitam simplesmente porque acham que é aquilo que merecem e que não vão encontrar a melhor e que, pronto, a vida delas é basicamente aquilo. E eu esqueci de dizer que é o rímel que estou a usar. Estou a usar o rímel da Lancome, o hipnose. Eu recebi há uns tempos e estou a experimentar e tenho gostado bastante. Esta é uma das máscaras de pestana, pestana, né? Mais conhecidas. Portanto, obviamente, teria de ser boa e eu já sabia que ia adorá-la. Mas, pronto, relativamente ao assunto do amor próprio, eu acho que é muito importante nós gostarmos de nós próprios primeiro e de nos amarmos antes de deixar que alguém nos ame e que alguém goste de nós. Porque senão nós vamos aceitar. É verdade, nós aceitamos o amor que achamos que merecemos. Por isso é que há pessoas que estão anos e anos em relações que não são felizes, mas também não conseguem deixar a pessoa. Porque lá está, acham que aquilo é o melhor, que já estão há tanto tempo, resignam-se, acham que não vão encontrar a melhor, acham que vão ficar sozinhos para sempre. E, sei lá, eu acho que nós nunca podemos ter esse pensamento do, ah, vou ficar sozinha para sempre. Tipo, eu sempre fui de género. Se ficar sozinha, fiquei. Se não ficar, não fiquei. Eu não, obviamente, eu não penso, tipo, vou ficar sozinha para sempre. Mas, se acontecer, pronto, é porque estava destinada que fosse assim, é porque, pronto, foi melhor desta forma. Eu prefiro estar bem comigo e estar sozinha do que estar numa relação que não me completa, que não me preenche e que não me faz 100% feliz. E, com isso, eu não digo que as relações são sempre perfeitas e que tudo é sempre lindo e maravilhoso, não é? E, atenção, quando eu falei daquilo, por exemplo, do exemplo das borboletas na barriga, eu tenho plena noção, malta, que isso não se sente sempre, que isso é uma cena dos primeiros tempos, mas, no meu caso, nas minhas relações, e eu sempre tive relações longas, eu sempre senti isso, até deixar de sentir. Bastava à pessoa, por exemplo, imaginem, ia passar o Natal fora, depois voltava e não dizia que já estava a voltar, e assim, olha, estou cá embaixo, desce, e eu ficava, tipo, ok, gostou! Tipo, sabem, esse tipo de coisa, esse tipo de surpresas pequeninas, mesmo ao fim de anos, eu sentia isso. Ou com uma surpresa, ou a chegar a casa, por exemplo, com... Não digo flores porque eu não adoro flores, mas, sei lá, com batatas fritas, com as minhas batatas fritas favoritas. Eu ficava... Tipo, eu senti outra vez isso, sabem? É aquela coisinha que se dá de alimento às relações que são tão pequeninas, são coisinhas tão pequeninas e tão básicas, e que mostram que a pessoa perdeu um bocadinho de tempo a pensar e a fazer que isso fomenta uma relação. Então, e quando isso deixa de acontecer, obviamente os sentimentos começam a esmorecer, até que apagam. E, sinceramente, estar numa relação apagada... Pronto. Eu acho que já perceberam o meu ponto de vista. Eu não quero de todo estar a magoar alguém com o que eu estou a dizer, mas também não quero não dar a minha opinião relativamente ao que eu sinto sobre este assunto, só porque posso estar a ser demasiado assertiva. Por isso, desculpem qualquer coisa, mas realmente é a minha opinião. E custa-me muito, muito, muito receber mensagens, mais do que até aquelas mensagens que dizem que o namorado deixou e que está muito mal e o que é que há de fazer e que parece que a vida acabou, mais do que essas mensagens, custa-me receber mensagens a dizer que já não gosta do namorado, mas que não consegue acabar por ter muito de ficar sozinha, porque não vai aparecer alguém melhor. Isso, então, custa-me horrores, malta. A sério, vocês não têm noção do quanto isso me custa. Entretanto, estou mesmo a terminar a maquiagem e vou aplicar, então, o batom. Eu vou aplicar este aqui da Flor Mar, que é o Silk Matte, e este é o tom 10. E... Sim, ontem não, mas acho que é mesmo só o tom. Portanto, pronto, vou aplicar este. Ele é muito giro, mas ele está meio estragado, então, sai imenso o produto. Mas a cor é tão bonita que pronto, passa. E pronto, malta, esta a maquiagem final não é bem o que eu faço no dia-a-dia, porque eu normalmente faço coisas muito mais simples, mas como hoje vou gravar, acabei por fazer uma coisa um bocadinho mais carregada. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e conheci também alguns dos meus produtos favoritos dos últimos tempos e que eu tenho utilizado mais. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho a todos. Tchau!